Cozinhar é um ato de carinho. Para alguns, cozinhar é uma terapia. Para a aluna do curso de cozinheiro do SENAC em Barbacena, Vanessa Santos, cozinhar significa mais do que isso. É sinônimo de necessidade e saúde. Eu acho que é a necessidade, é o gostar mesmo e de comer bem. Cozinhar pratos saudáveis na casa de Vanessa é uma questão de prioridade. Sua filha mais nova, a Júlia, nasceu com uma síndrome rara, a síndrome de Prader-Willi. As principais complicações da síndrome envolvem o comportamento compulsivo alimentar, que provoca obesidade e pode trazer uma série de doenças, como problemas cardíacos, respiratórios, hipertensão e diabetes 2. A Júlia, desde que nasceu, eu já digo que ela nasceu diferente. Ela teve dificuldade dentro do hospital mesmo, na sucção, para amamentar. Ela não fazia o movimento da sucção, igual os bebês normais fazem. A rotina alimentar de Júlia deve ser monitorada. Bem como o seu bem-estar depende de uma alimentação que seja a mais saudável possível. Daí, quando veio o curso, eu falei, ah, esse curso é para mim, porque ali a gente faz massa fresca com beterraba, com espinafre. Então, assim, isso tudo eu já consegui pôr dentro da minha casa, fazer uma pizza com fermentação natural. É coisas que ela não pode estar, assim, que eu não posso estar dando ela sempre, né? Tipo, enlatados. Então, se o molho de tomate, ela gosta muito de massa, eu já não uso mais, eu já não compro industrializado. O curso surgiu de uma parceria entre o SENAC e a Casa da Mulher de Barbacena. Quando o SENAC ampliou aí as redes de oportunidade para o programa SENAC de gratuidade, eu resolvi, então, implantar esse projeto de criar, né, de realizar o curso de cozinheiro para mulheres. Então, assim, nasceu o projeto, conversei com a minha equipe e a gente fez essa parceria. O balanço é muito positivo. É vê-las também construindo os pratos, as receitas. Estando no mercado de trabalho, algumas já estão trabalhando. Então, eu acho que o saldo é muito, muito positivo. E por falar em mercado de trabalho, uma das alunas do curso está inserida no meio gastronômico. Maria Silva conseguiu um emprego de cozinheira no Tulha do Chef, um restaurante renomado na cidade. Eu trabalhava já nessa área, mas assim, não tinha as técnicas, não tinha o cuidado, né, que a gente aprende no curso. E com o curso, assim, foi maravilhoso, porque, né, a gente vai aperfeiçoando o pouquinho que a gente achava que sabia, né, vai aperfeiçoando. Foi ótimo. E é valorizar isso, né, é uma empresa, é uma escola que eu falo que tem todo o meu respeito, né, não só na área de cozinha, mas de todas as áreas. Muito, muito, completamente feliz. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto